Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal Saim Road em Forza Motorsport. Bom pessoal, hoje nós vamos fazer um top speed do Porsche 911 GT3, modelo 992 2021. Espero que vocês gostem, hoje nós estamos aqui no circuito de Le Mans, na parte ali no modelo da pista Mousseim, que é aquela sem a chinquene na reta. Tem duas chinquenes, para quem conhece, aqui não tem, é a parte direta. Então vamos lá pessoal, aqueles que curtirem deixa o like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, valeu, vamos lá Então vamos lá, vamos lá. Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, como vocês poderam perceber, a velocidade máxima chegou em 320 km por hora. E ali eu acabei saindo na curva para vocês verem que não está com nenhuma assistência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like aí, se inscreva no canal, comente aí o que você achou, beleza? Nos encontraremos em um próximo vídeo. Valeu e falou pessoal!